Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Ai dá chupeta, ai dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Dorme filhinho do meu coração Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar o olho já ficou sem a pestana Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Ai dá chupeta, ai dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá chupeta, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Eu olho as pequenas, mas daquele jeito E tenho muita pena não ser criança de peito Eu tenho uma irmã que se chama Ana Eu tenho uma irmã que se chama Ana Ela é da poça e o marido é um boção Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Ai dá chupeta, ai dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá chupeta, dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero Mamãe eu quero Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro tete não chorar.